O Espírito Santo promete o Espírito Santo Nos Estados Unidos nós chamamos de leibo Então você põe um leibo e ali está selado o destino daquela carta, daquele documento A Bíblia diz assim O qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações Então quando uma pessoa é possuída pelo Espírito de Deus Ela recebe um selo Ninguém pode ver, os homens não podem ver Porque não é físico, mas é espiritual E você recebe esse selo, ninguém pode tocar Você pertence a Deus Você é protegido pelo alto E quem se levantar contra você vai cair Vai ser envergonhado Porque você não está sozinho Você tem o selo de Deus na sua vida E mais uma vez eu friso o porquê que nós precisamos do Espírito Santo E mais uma vez Villers E aí E aí E aí E aí E aí